Oi gente, tudo bem com vocês? De todo meu coração, espero que todos estejam bem. Estamos iniciando mais um dia pela graça, pela misericórdia e pela bondade de Deus, que é infinita, que não tem tamanho, que dá para se comparar o quanto Deus nos ama, o quanto Ele luta por nós todos os dias, todas as manhãs. Então, meu amigo e minha amiga, bora para frente, não vamos ficar focados nos problemas que estão ao nosso redor. O Senhor Jesus está aí com você, mesmo que hoje, talvez, tenha sido um dia difícil. Você tenha se sentido, assim, muito pequeno, muitas vezes desvalorizado, não compreendido, não amada, mas Deus está dizendo para você que Ele te compreende, Ele conhece o teu coração, conhece os teus pensamentos, sabe do teu caráter, sabe do que realmente está passando aí dentro de você. Mesmo que muitas pessoas possam te julgar, não te compreender, e talvez você está passando por um problema em sua vida que as pessoas não estão se importando, não estão acreditando que você não está bem, talvez é um problema de ansiedade, depressão, e você tenta, tenta pedir ajuda de alguma forma, mas até o presente momento, ninguém, né, te ajudou. Muitos que você contava que estaria te apoiando nesse momento, desapareceu, as amizades sumiram, mas é nesse momento que Deus está falando que Ele está ao seu lado, que ninguém te ama como Ele, e que Ele é presente 24 horas do dia na sua vida, até mesmo quando você está dormindo, o Senhor está ali olhando por tua vida, olhando pelos teus sonhos, pelos seus projetos, aqueles projetos que você sonha todos os dias, e que no dia de hoje você já está desacreditando deles. Deus, quero dizer que Deus vai avivar esse sonho dentro de você, e ainda mais, vai colocar em você uma fé de alcançar coisas maiores, porque o nosso Deus é assim. Se você sonha de um jeito, Deus sonha muito melhor que você, Ele quer ainda mais em sua vida, porque os sonhos de Deus são maiores que os nossos, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e tudo que Deus prepara, vale a pena esperar, vale a pena acreditar. Então, não fica aí desanimado, meu amigo e minha amiga, tá? Gente, hoje, já fui e levei o Vitor na escola, já levei meu piazão lá pra estudar, né? Já fui lá no outro posto, buscar o medicamento da minha avó, que ela pega pela regional, consegui pegar, graças a Deus, a avó não vai ficar sem o remedinho dela. Já levei lá, aproveitei e deu um cheiro na minha veinha, ela tá muito bem, graças a Deus, minha tia também tá bem. Agora, gente, eu vim, tomei um cafezinho, a minha tia queria que eu tomasse café, mas eu não podia esperar, porque ela ainda tava preparando, e eu já tinha deixado o café pronto aqui em casa, aí vim, tomei. Agora, gente, eu vou lá no outro posto, buscar uma receita, e também tomar um remedinho, pedir um remedinho, porque hoje eu não venci muito bem da fibra miogia. E a fibra miogia, muitas vezes, deixa a gente, assim, numa falta de coragem, de ânimo, sabe? A gente fica pra baixo, mas a gente tem que focar que a fibra miogia não comanda a minha vida, que quem comanda a minha vida é o meu Deus, e eu tenho que ter fé que vai passar. Então, vamos lá, gente, buscar esse remédio e conversar lá com as meninas, e vai dar tudo certo. Mesmo que o dia não amanheceu, assim, tão florido, né? Mas os espinhos fazem parte da nossa vida, e a gente tem que aprender a conviver com ele, né? E Deus vai nos dando a capacidade de desviar deles, tirar eles da nossa estrada, para os nossos pés não se ferirem. E também já peço aí que vocês não se esqueçam de deixar um like, de vocês compartilhar. Se você ainda não se inscreveu, se inscrever, ativar o sininho de notificações. Me ajuda demais, gente. Se vocês aí gostam do vlog, gostam da Vanessa, gostam da minha família, peço humildemente que me ajude, né? Para que esse canal chegue, pelo menos, aos 2 mil inscritos. É difícil chegar esse ano? É, é difícil, mas para Deus nada é impossível. E com a ajuda de vocês, eu creio que pode chegar, se for da vontade de Deus. E agora, vou parar de conversar, que senão eu vou perder, que está marcado 9 e meia, e eu estou aqui enrolando, né, gente? E agora, vou parar de conversar, né, gente? Estou chegando agora já no posto. Nossa, aqui ficou bem melhor, gente. Antigamente, essa estradinha aqui era uma estrada com pedrinhas. A gente quase que cabia, agora ficou ótimo. A gente quase que cabia, agora ficou ótimo. Pronto, gente, já tomei até uma injeçãozinha de dor no bumbum. Mas é tão bom, gente, daí ficou bem vários dias, sabe? Quando eu estou com muita dor. Não vou conseguir nem trabalhar, fazer minhas diárias, né? Aí eu aproveitei também, gente, marquei uma consulta para a Evelyn, que está segunda-feira. Porque a Evelyn, ela tem produção de cera excessiva, sabe? Aí, de vez em quando, eu tenho que trazer ela para ela fazer uma lavagem no ouvido, que ela fica surdinha. Mesmo a limpando sempre, imponhando que ele é cedo, cedo, sabe o que ele fala? Acontece isso com o ouvido dela. Daí, eu já deixei marcada com a consulta dela para o seco. Nossa, que ventinho bom. Que delícia. Acontece isso com o ouvido dela. Aí, acabei de ficar em casa, já vi correndo colocar um chinelo. Gente, meu pai estava suando, eu fui de tênis. Meu Deus, que calor. Aí, aproveitei e passei ali na loja e comprei um perfume para a Evelyn, quando ela acabou. Aí, eu comprei esse aqui do El Gil, Fetch. E, por Vivi, comprei esse daqui, da Natura, Mamãe e Bebê, que eu amo os perfuminhos. E, daqui a um dia, eu tenho que comprar um para mim, porque o meu está na rata. Mas, o dela acabou e ela fica desesperada quando ela fica sem perfume. Pensa numa menina que ama perfume. Ama ficar cheirosinho, sabe? E o Vivi está no mesmo imbalo da irmã. O perfume dele também está bem pouquinho. Eu vou mostrar aqui para vocês qual que ele usava. Bom, estava por aqui. Ó, o do Vivi é esse daqui, gente. Da Jequiti, de personagens. Esse é do Bem 10. Só tem uma rapinha. E é... Toda essa linha aqui é muito cheirosinha, gente. Um cheirinho, assim, de perfume de adulto, mas bem mais suave, sabe? Um cheirinho muito bom. Parece perfume de homem adulto, assim, mas bem mais gostoso, assim, para criança, né? E está acabando. Ele já estava desesperado. Daí, eu comprei. Aí, eu comprei dessa vez da mamãe, bebê, que fazia muito tempo que eu não comprava para ele também. E agora, gente, parar de conversar aqui. Estou falando baixo porque o meu esposo está trabalhando, né, gente? Ou, dormindo, gente. Quem é novo aqui no canal, talvez ainda não sabe, mas o meu esposo trabalha à noite. Ele trabalha de segurança numa empresa, né? Não sei se vocês conhecem a Colombo. Então, ele trabalha lá. E eu trabalho de diarista, né? E nos meus dias de fogo, gravo aqui para vocês. E mesmo que eu faço até dois vlogs num dia só para vocês sempre ficarem aqui comigo, me acompanhando. Olha o tanto de roupa que eu já lavei. Ó. Agora, eu vou estender essas roupas todas e pôr o restante para bater. E eu tenho que tacar uma água lá na cozinha, porque final de semana eu nem passei pano na cozinha. Então, está bem sujo. O que a princesa está fazendo arte? A princesa é igual criança, gente. Ela não perde a oportunidade de bagunçar. Então, como eu ia falar? Eu não vou passar pano. Eu vou ir atacar água. Para a gente que tem bichinho, né? Tem dessas coisas, gente. Tem que ficar lavando direto. Para a casa não ficar com o cheiro ruim. Para a casa sempre ficar limpinha e cheirosa. Gente, isso aqui é o meu chicrete. Aonde eu estou, a coisa fica taça. Essa coisa bonita. Que cesa? Cheirando roupa suja? Hum, que fedor de roupa suja. Mas eu amo o selo de suor do meu povo. Olha lá. Está vendo, gente? Tem como a gente não amar essas coisinhas que Deus deu para a gente? É o tempo inteiro atrás. Para ela, a maior graça da vida dela ficar atrás da gente. E aí Música Meu Deus, tá transbordando aqui, gente Olha, tanto de água que está da magra Eu vou aproveitar, vou tacar aqui Na área, né filha Vou tacar aqui, ó Vou tacar aqui nessa menina aqui, ó Bem na hora tu apareceu Já tirei tudo Gente, ó, já é o segundo varal de roupa Que eu tô estendendo, o restante Aquela que vocês viram eu estendendo Já secou de tão quente que está Aí eu guardei já Pra depois arrumar Já estendi essa, eu nem terminei de estender Já secou E daí a Evelyn vai lavar o banheiro Eu já tirei as coisas aqui do chão Que eu vou tacar a água E esse rapaz passando aqui Tá com pressa, hein? Tá com pressa? Vai na academia? Isso, Vitor Então tá, deixa eu Hã? Não, Vitor, foi isso, Vitor Ele brincando aqui comigo Amor da mãe Eu bem de boa, gente Essa camisa aqui, ó Essa blusinha não é minha É da Evelyn É da Evelyn Eu tô com costume Ela ganhou da minha mãe E eu taquei Eu hoje cedo Coloquei ela Da Evelyn fica bem folgadinha Daí ela amarra aqui É, 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 é É, é, é Aba It was so cool when I turned off the list to die The list to die It was so cool when I turned off the list to die It was so cool when I turned off the list to die It was so cool when I turned off the list to die Antes eu era uma forteressa, antes eu não havia nenhuma favelaça Mas as coisas mudaram com você Antes eu não havia necessário de nada, antes meu coração era o meu Mas você tinha embarcado com você Eu vou ser minha guarda quando se olha Eu vou ser minha guarda, os olhos em olhos, os olhos em olhos Quando o coração se abraça, quando a gente se abraça Os olhos em olhos, os olhos em olhos Avant j'avais toutes mes défenses, avant j'avais soif de romance Maintenant je suis comblée avec toi Avant je n'en faisais qu'à ma tête, avant je n'étais pas du tout prête Et maintenant mon coeur est à toi Je vais ser ma garde, quand on se regarde Les yeux dans les yeux, les yeux dans les yeux Et mon coeur se enrase, lorsque l'on se croise Les yeux dans les yeux, les yeux dans les yeux Amigos, estou terminando mais esse vlog com um coração muito alegre Muito em paz Porque posso sentir a doce presença do Espírito Santo Cuidando de cada detalhe do meu viver E espero com todo o meu coração, meu amigo Que você também sinta essa presença Sinta esse amor em sua vida E saiba que você tem muito valor e muita importância para Deus Nunca pare de lutar Nunca pare de sorrir Avance, mesmo com todas essas tribulações, essas aflições Saiba que é tudo passageiro E que o dia de amanhã será melhor Nunca pare de acreditar nisso So is it a love, and I like when you say I'm the one you're so... Não so I wanna see you In my eyes I wanna see you And I can hide I can